Rato, rato, rato É só um Peguei outro Tem mais um palácio Um palácio Meio, meio, meio Meio, um Menos 80 Acho que voltou É um palácio Não, não entrou não Porra, dá pro bom, amigo Caverna Merda Os dois Entrou no caverna 181 Boa Eu dei 3 sem zoom esse round aqui Louco, mano Ai, olha o carro Olha o carro Da me Da me Da me Vai, olha a caverna Flapp me, tese Não, eu não vou Não, não, eu sou Não, eu sou Eita, eu sou Vai brincar, vai brincar Passa na faca Eu sou o Luco Eu morri, eu morri, eu estou morto Eu vou tomar uma balacão. Pacão sub. Beleza. Pacão sub. Não! Quando ele quiser ruxar fundo lá no... Quando ele quiser... Opa! Que negócio é esse ao vivo? Eu não podia falar. Você tá falando. Tá pertigo. Já tá, inclusive, bem manjado. Você pede o pé pro amigo. O amigo de baixo sempre morre, mano. Sempre morre. Vira o round. Só sobrou o Thomas. 1x1. Racha Cuca versus Thomas. E aí o Racha Cuca já se encaminha para o bombear. 22 de HP. O Thomas com 53. O Thomas tá ali, ó. Ainda olhando. Base CT. Ele tá meio ressabiado. Ele tá meio cauteloso. Ah, é dele. C4 plantada. Racha Cuca está para o clutch. Nossa, ele vai escapar? Ele vai sair ou ele não vai sair? Ele vai pro corredor ou ele não vai pro corredor? Ele foi pro corredor. Tenha calma, Racha Cuca, ó. O cara nunca defusa de primeira numa situação dessa de match point. Nunca. Pode deixar. Nunca. Não vai existir o defuso. Olha lá. Oh, Racha Cuca. Eu tô falando, Racha Cuca. Me escuta, velho. Me escuta. Liga CT, SPA. Liga CT, SPA. Liga CT, SPA. Liga CT, CLEAR. Existe um portal da areia pra biblioteca. Vai dar tempo. Ele tem kit. Defusou a bomba. Ó, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó. O cara agora ele vai pegar o portal. Ó lá. E já chegou matando, brother. Já chegou matando, velho. Você talvez não sabia disso, velho. O DestroxYPHD falou, Gal, pode ficar. Confia. Vou ficar, mano. Último mob. Sol. Ai, brother! Vou brincar, vou brincar, Thaís. Pode trepar o cara, seu atalho. Modinho, modinho. É... Olha o Poison agora. Porra, aí você tem que estar confiante, hein, malandro. Ruxando casinha de AW, velho. Porra, aí não, mano. Porra, velho. Que isso. Três kills pro Poison. Quanto vale o teu PC? Uns quatro. Você é namorada do Gal ou do Fallen? Do Fallen. Do Fallen, não. Do Gal. Do Fallen. Do Gal, gente. Valeu a pena. Ó. Um jogador nosso morto pela... Nossa. Três HE. Duas HE no bomba. Você é louco. Mata o primeiro Vini. Mata o segundo Vini. Vem mais um Vini. Já vem mais uma kill pro Vini. O cameraman tava em Nárnia. Parecia que era o Arte matando. Mais outra kill. Faz seu nome, Vinão. Vai ser... Deixa pra ele. Deixa pra ele. É meu. É meu. É meu. Vini, cinco kills no pistol, mano. Ele joga com a resolução Full HD, mano. Ele joga com a resolução Full HD, mano. Ele joga. Esse momento que talvez seja o momento agora de que eu estou disposto por vocês. Pela FURIA. Pelo Brasil. Pela Piquinéia. Pela Letty. Pelas Pipocas Polese. Pelo ano de Major. E pela tribo. F. Pela Piquinéia Pelo desejo, né? Pela Piquinéia. Porém? Esquicleou! Pela Poi-pê. Tá a sensação. Pela Piquinéia a cairn-pê. Pela Piquinéia. Pela Piquinéia. Pela Piquinéia. Pela Piquinéia a cairn-pê. Pela Piquinéia e veni a cairn-pê. Ela é uma cruzinha-pê. Mata o Zipiíia. Pela Piquinéia a cairn-pê-pê. Ele virou uma cairn-pê. Pela Piquinéia a cairn! Eu só vou lutar, eu quero lutar em frente dos Smokes, eu não quero ficar bloqueado e morrer. Eu espero, eu espero. Bom, agora vai ser o momento para isso, 30 segundos, ele está caindo ao lado do lado, ele está pensando nisso, ele quer ir mais forte do que esta vez, e ele pega o Niko, esse é o bomba, e ninguém está chamando ele, outro flick, Simpl, ele quer outro, ele também pega o Broky, um golpe de chute, e isso vai ser um quad kill para Simpl, no round. Costa talvez já ganhou o catch, pode surpreender o Yuri, cai o som, cai o BNT, o Costa pega 2 kills, 1x2, ele vai ter que correr, está com pouco tempo, 13 segundos, ele faz uma smoke, é uma smoke inteligentíssima para ele poder plantar, agora para ele sair dessa smoke já é mais delicado, os dois estão de AW, pelo amor de Deus mano, pelo amor de Deus velho, porra, 2 de AW no backup velho, aí os dois erram, um tiro acabou o round, 15. O que que é isso? Alguém viu isso daqui? O que que foi isso? Ai mercado, 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 mercado. Estou com vocês aqui guys, queimou Django parece. Vai pegar Krieg e liga bem. Ai bomb! Queimou Django? Olha isso. O que? O que? O que? O que? O que? com o 1v3! Oh meu Deus, cara! Profissional, profissional! Mais um dia! Onde tem Clutch de Cacerato? É ele! Easy for Cacerato! Quem é Poison? Cadê agora o hack do Poison? Não existe! Épica! 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 Quem é My Robin Cool Rap? Será Valer? Pensando aqui, será que vale saber tudo que o Iggy sabe. Responda assim com a verdade! Minha mente entenda e não trabe. Recentemente vejo o que vale, segui semente intoxicado. M falli da saudade, minha mente só enxerga a maldade. Dos da番 ache a parte, eu do start, Fazendo arte, já tô em Marte. Tchau, tchau.